Senhor Presidente, colegas vereadores, os órgãos do João São Andrade, o Portal do Ararim, Rádio Pópolis FM, todos assistentes. Primeiramente, de virtude, quero aqui agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma luta. Agradecer a todos os ouvintes que estão sempre aí sintonizados, ouvindo o trabalho de cada vereador nessa casa. E só quero aqui, Senhor Presidente, agradecer a Deus porque Deus é muito bom na nossa vida. E sem Deus nós não somos nada. E a gente só tem a pedir a Deus que ilumine a gente a cada dia, que proteja de todos os maus. E a gente toca o barco para frente. Agradecer também ao TRIFEI, onde a gente fez alguns pedidos sobre a questão das estradas, que estavam muito estouradas. E graças a Deus estão sendo feitas algumas estradas, apesar que está chovendo. E no mesmo instante está tendo algumas ocorrências, tem que refazer novamente. Mas a gente está em cima, está cobrando. Inclusive, Senhor Presidente, uma semana eu estou entrando com um requerimento sobre o São Geraldo, sobre a questão próxima ao colégio ali da Matança, que está um matagal muito grande. E as crianças estão tendo dificuldade para transitar naquele trecho. E a gente vai entrar com um requerimento pedindo ao pessoal para ver essa situação. Então, quero também aqui agradecer a todos que estão aqui presentes, em nome do Seu Zé Oliveira, em nome do professor André da Gráfica, e dizer que Deus abençoe cada um. Sem mais nada a falar, só quero aqui agradecer a Deus por tudo, e dizer que Deus abençoe a todos, e vamos para frente.